Seja muito bem-vindo a este espaço de serenidade e paz interior. Convido você a se permitir desconectar do barulho do mundo exterior e mergulhar no tranquilo oásis do seu interior. Aqui, neste momento presente, você tem a oportunidade de liberar todas as tensões e preocupações que possam estar pesando sobre você. Feche gentilmente os seus olhos e permita que a sua respiração se torne lenta e profunda. Sinta como o ar entra nos seus pulmões, nutrindo cada célula do seu corpo, e como, ao expirar, você libera qualquer estresse ou ansiedade que possa estar carregando consigo. Este é um espaço seguro e acolhedor, onde você pode deixar de lado quaisquer expectativas e simplesmente ser. Permita-se relaxar completamente, deixando que cada músculo se afrouxe e cada pensamento se dissipe na quietude do momento presente. À medida que você ouve as palavras que são suavemente transmitidas ao longo deste vídeo, permita que a sua mente e o seu espírito mergulhem mais profundamente em um estado de calma e tranquilidade. Cada frase que você ouve ressoará dentro de você, guiando-o em direção a um estado de relaxamento cada vez mais profundo. Então, agora, tire um momento para sintonizar-se com a sua respiração, com o suave pulsar do seu coração e com a quietude que reside no núcleo do seu ser. Você está prestes a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e cura, onde encontrará a paz que tem buscado. Deixe-se levar pela suave corrente da calma e da serenidade, sabendo que está seguro e protegido em todos os momentos. Você está prestes a experimentar o poder transformador da meditação e o poder curativo das suas próprias intenções. Vamos começar esta jornada juntos, em direção a um estado de relaxamento profundo e renovação espiritual. Você está exatamente onde precisa estar neste momento, pronto para receber todo o amor e a paz que o universo tem para lhe oferecer. Seja muito bem-vindo ao seu próprio santuário de paz interior. Eu sou a calma no centro da tempestade. Meu coração está cheio de gratidão por cada respiração que tomo. Eu libero todas as preocupações e abraço a paz que está dentro de mim. Cada momento é uma oportunidade para encontrar serenidade. Eu sou um oceano de tranquilidade em meio ao caos. Minha mente é um jardim de pensamentos positivos e flores de esperança. A cada respiração, eu me sinto mais leve e mais calmo. Eu confio no fluxo da vida e permito que tudo se desenrole com graça. O poder do universo flui através de mim, me nutrindo e me acalmando. Eu sou a paz que eu busco no mundo. Minha respiração é a âncora que me mantém presente e sereno. Eu liberto todo o estresse e a tensão enquanto me entrego ao momento presente. Cada desafio é uma oportunidade para crescer e aprender. Eu sou mais forte do que qualquer situação estressante que possa surgir. Meu corpo é um templo sagrado que merece cuidado e amor. Eu sou grato por cada experiência que me ensina a encontrar equilíbrio. O poder curativo do universo está dentro de mim e ao meu redor. Eu escolho a paz interior, não importa o que aconteça ao meu redor. Minha mente é clara como um céu sem nuvens, cheio de possibilidades. Eu sou a calma no olho da tempestade, inabalável e sereno. A cada respiração, eu me sinto mais conectado com a energia do universo. Eu sou o mestre da minha própria mente, escolhendo pensamentos de amor e bondade. Eu irradio positividade e paz para todos ao meu redor. Meu coração está cheio de compaixão por mim mesmo e pelos outros. Eu me rendo ao momento presente e encontro alegria na simplicidade da vida. A cada dia, eu me sinto mais equilibrado e centrado. Eu sou um reflexo da beleza e da harmonia do universo. Eu confio no processo da vida e sei que tudo acontece no tempo certo. Eu sou grato por cada respiração, pois ela me lembra da preciosidade da vida. Minha mente está em paz, minha alma está calma, meu coração está aberto. Eu sou a luz que dissipa as sombras do medo e da ansiedade. Cada desafio é uma oportunidade para brilhar ainda mais intensamente. Eu sou o criador da minha própria realidade, cheia de amor e abundância. Eu me permito relaxar e simplesmente ser. Eu sou um canal de amor e cura para mim mesmo e para o mundo. A cada inspiração, eu me sinto mais conectado com a energia universal. Eu libero todas as expectativas e abraço o momento presente com gratidão. Minha mente é um santuário de paz e serenidade. Eu sou o arquiteto da minha própria felicidade e tranquilidade. Eu sou grato por cada desafio, pois sei que eles me tornam mais forte. Minha respiração é suave e constante, guiando-me para um estado de tranquilidade. Eu sou o mestre do meu destino, criando uma vida cheia de paz e propósito. Eu me perdoo por qualquer erro do passado e escolho seguir em frente com o amor. Eu sou a personificação da harmonia e do equilíbrio. A cada momento, eu escolho o amor sobre o medo, a paz sobre a preocupação. Eu sou grato por cada lição que a vida me ensina, me tornando mais sábio e mais forte. Minha mente está calma, minha respiração está tranquila, meu coração está sereno. Eu sou um ser de luz, irradiando amor e compaixão para o mundo. Eu me entrego ao fluxo da vida, confiando que tudo acontece para o meu bem maior. Eu sou um portal de paz e serenidade, compartilhando minha luz com o mundo. Eu mergulho profundamente dentro de mim mesmo, encontrando paz em cada respiração. Coração bate em ritmo com o universo, alinhando-se com a harmonia que me cerca. Cada momento presente é uma dádiva para ser apreciada e vivida plenamente. Eu abraço a tranquilidade que reside dentro de mim, deixando-a se espalhar por todo o meu ser. Minha mente é um oceano de serenidade, onde as ondas do estresse se dissolvem suavemente. A cada batida do meu coração, eu me sinto mais conectado com a energia vital do universo. Eu sou a calma no centro do furacão, irradiando serenidade para tudo ao meu redor. Meu ser é um santuário de paz, onde encontro refúgio sempre que o mundo fica tumultuado. Eu respiro fundo e conscientemente, nutrindo meu corpo e acalmando minha mente. A cada expiração, eu deixo ir tudo o que não me serve mais, abrindo espaço para o novo e o rejuvenescedor. Eu sou a fonte inesgotável de amor e compaixão, nutrindo a mim mesmo e aos outros com minha presença. Minha jornada é guiada pela luz da minha própria consciência, iluminando o caminho mesmo nas horas mais escuras. Eu sou uma âncora firme no mar da vida, navegando com graça e confiança através das marés do destino. Cada célula do meu corpo vibra em harmonia com o universo, criando um estado de equilíbrio e bem-estar. Eu sou grato por cada desafio que enfrento, pois sei que eles são oportunidades disfarçadas para meu crescimento pessoal. Minha mente é um jardim de pensamentos positivos, cultivando flores de esperança e gratidão a cada dia. Eu sou a personificação da paz interior, emanando uma aura de tranquilidade que acalma até mesmo as tempestades mais furiosas. A cada momento de quietude, eu me sintonizo com a sabedoria silenciosa que reside dentro de mim, encontrando respostas para todas as perguntas. Eu sou o criador da minha própria realidade, moldando-a com cada pensamento e sentimento que escolho cultivar. Eu abraço a incerteza da vida com coragem e aceitação, confiando no processo do universo para me guiar com segurança. Minha alma dança ao ritmo de uma sinfonia celestial, onde cada nota ressoa com o poder curativo do amor incondicional. Eu sou o arquiteto da minha própria felicidade, construindo um santuário de paz onde quer que eu vá. Cada batida do meu coração é um lembrete suave de que estou vivo e conectado a tudo o que existe. Eu irradio gratidão por cada momento de tranquilidade que encontro, celebrando a dádiva da paz interior. Eu sou uma alma eterna em uma jornada temporária, encontrando beleza e significado em cada experiência que vivo. Minha mente é um espelho que reflete a verdadeira natureza da realidade, revelando a essência divina que habita em todos os seres. Eu sou uma estrela brilhante no firmamento da consciência, iluminando o caminho para os outros encontrarem sua própria luz interior. A cada inspiração, eu me sinto renovado e revigorado, absorvendo a energia vital do universo que me cerca. Eu sou a paz que transcende todas as fronteiras e limitações, unindo corações e mentes em uma harmonia eterna. Minha presença é um presente para o mundo, irradiando amor e compaixão para todos os seres vivos. Eu sou um guerreiro da luz, lutando bravamente contra as trevas do medo e da ignorância com a espada da verdade e do amor. Cada momento é uma oportunidade para crescer e evoluir, transformando desafios em degraus para a realização pessoal. Eu sou um ser infinitamente criativo, manifestando meus sonhos mais profundos com cada pensamento e ação que tomo. Minha mente é como um céu vasto e sem nuvens, onde a luz da consciência brilha eternamente. Eu sou o mestre do meu próprio destino, navegando com confiança pelas águas da vida em direção ao meu destino final. A cada expiração, eu libero toda tensão e preocupação, permitindo que meu corpo e mente se fundam em uma paz profunda e duradoura. Eu sou uma alma livre, voando alto no céu da consciência, sem amarras ou limitações para me deter. Minha respiração é uma ponte entre o meu ser interior e o vasto oceano da existência, conectando-me com tudo o que é. Eu sou um canal de luz e amor, irradiando energia positiva para o mundo com cada pensamento e ação que expresso. Eu abraço a totalidade da minha experiência humana, aceitando tanto a luz quanto a escuridão como partes sagradas do meu ser. Minha mente é como um rio tranquilo, fluindo suavemente em direção ao oceano da consciência universal. Eu sou a paz que transcende todas as dualidades e contradições, encontrando equilíbrio e harmonia em cada momento. Cada desafio é uma oportunidade para me superar e crescer, transformando obstáculos em degraus para o sucesso. Eu sou uma alma eterna em uma jornada infinita, explorando os mistérios do universo com cada passo que dou. Minha vida é uma expressão de amor e gratidão, uma celebração constante da beleza e do milagre da existência. Eu sou um farol de esperança e inspiração, guiando os outros para a terra firme da paz interior e da realização pessoal. A cada momento, eu escolho o amor sobre o medo, a alegria sobre a tristeza, a paz sobre a guerra. À medida que nos aproximamos do final deste momento de serenidade, convido você a começar a retornar suavemente ao estado de vigília, trazendo consigo toda a paz e tranquilidade que encontrou durante esta meditação. Comece a trazer movimento suave ao seu corpo, trazendo consciência de volta às suas extremidades, aos seus músculos, permitindo-se voltar à plenitude do momento presente. Saiba que a paz e a calma que você cultivou aqui estão sempre disponíveis para você, sempre que precisar. Você é a fonte de sua própria serenidade e pode acessá-la a qualquer momento. Ao abrir os seus olhos e se preparar para retornar às suas atividades diárias, leve consigo essa sensação de tranquilidade e equilíbrio. Lembre-se de que você tem o poder de escolher a paz em meio ao caos. Agradeço por compartilhar este momento comigo e convido você a se inscrever no canal para receber mais conteúdo de meditação e bem-estar. Sua participação é valiosa para mim e estou aqui para apoiá-lo em sua jornada de crescimento pessoal. Até a próxima vez que você caminhe com leveza e serenidade, sempre conectado à sua essência mais profunda. Obrigado e até breve.